Você não sabe para que serve o Itaú e não acha nenhuma informação a respeito? Então você acessou o vídeo exato. Eu vou te mostrar nesse vídeo tudo sobre o Itaú, esse novo aplicativo do Itaú. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like e inscreve no nosso canal. Vamos lá, roda a vinheta! O Itaú é um aplicativo de pagamentos lançado em 2019, com o objetivo de facilitar a vida do usuário. Transferências bancárias, empréstimo e cartão de crédito estão entre os serviços oferecidos pela conta digital. Para saber mais como funciona o Itaú, continua agora comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você, tá bom? Vamos começar então com o videozinho? Itaú, o Banco Digital do Itaú. Tudo online e sem filas. O Banco Digital está conquistando cada vez mais pessoas, principalmente os mais jovens, com a possibilidade de resolver tudo à distância em poucos cliques. De olho nesse mercado, grandes bancos têm investido nesse modelo de negócio. Foi o caso do Bradesco, com o Next, do Itaú, com o Itaú, que falaremos agora. Ele está disponível para Android e iOS. O Itaú permite que o usuário abra uma conta corrente sem precisar comprovar a renda ou endereço, em apenas 4 minutos. Logo após a aprovação, o usuário já pode usar os serviços da conta, como pagamento de contos, transferências bancárias, PIX, saques na rede do Banco 24 Horas. Apenas o primeiro é gratuito. A partir do segundo é cobrada uma taxa de R$ 6,90 no Banco 24 Horas. Então, fique atento. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas funcionalidades que o IT, o Banco Digital do Itaú, tem. Então, o IT oferece também cartões próprios da conta digital e física. O primeiro, após ser gerado no aplicativo, só pode ser acessado depois que o usuário digitar uma senha no seu telefone. O segundo, que só pode ser solicitado porque tem mais de R$ 10,00 de saldo, é um cartão contactless e que vem com 100 números impressos para aumentar sua segurança. Pensando em acessibilidade, ele ainda possui inscrita em Braille e é indicado sobre o lado que deve ser inserido na maquininha. Ambos podem ser usados na função crédito, porém, o valor da compra é descontado do seu saldo na hora. Assim, você pode usar o digital, por exemplo, como uma opção para pagar assinatura de streams sem comprometer o limite do cartão de crédito. Feita a primeira apresentação, é hora de falar sobre os outros serviços que o Banco Digital IT oferece. Vamos dar uma conferida nesses outros benefícios e vantagens que você vai ter, se caso, abrir uma conta no Banco Digital Itaú, o famoso IT. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal? Cartão de crédito. Além dos cartões da própria conta, você pode solicitar um cartão de crédito com um limite de até R$ 10.000,00. Segundo o IT, esse sim, sujeito a análise. O prazo para retorno é de 5 dias. Após a aprovação, o usuário já consegue acessar o seu cartão de crédito virtual. Ou seja, não precisa esperar chegar o item físico para ir às compras. Assim, como o cartão da conta, ele também tem Contacless. Possui escrita em braille e vence em números impressos. Caso queira usar o crédito digital, é necessário desbloqueá-lo pelo aplicativo com a senha. Por fim, nada de papel. A sua fatura chega pelo aplicativo. Por lá, você também consegue controlar os seus gastos e colher o dia de vencimento da sua fatura. Empréstimo. Outro serviço oferecido para quem possui conta IT Itaú é o empréstimo descomplicado. Ao acessar o aplicativo, o usuário consegue ver o valor disponível para crédito e saber as taxas, juros antecipadamente ao simular um pedido. Segundo o IT, a análise demora poucas horas. E se tiver tudo certo, o dinheiro fica disponível já na conta digital. Caso ainda tenha um limite aprovado, o usuário pode conectar contas de outras instituições financeiras via Open Finance. Se o usuário financeiro do cliente for bom, as chances de ser acesso aos empréstimos da plataforma aumentam também bastante. Então, se você tem essa opção também. Recarga de celular. Outro recurso disponível pela carteira digital é a recarga de celular para quem é cliente pré-pago ou controle, sem a cobrança de nenhuma taxa. No entanto, cada usuário pode fazer no máximo 5 recargas por mês. A função está disponível para 8 operadoras. A Claro, a Oi, a Tim, a Vivo, Algar Telecom, Cerco Motel, Celular e Correios Celular. De acordo com o aplicativo, a intenção é incluir mais opções aos usuários. E também tem o Mundo IT. No primeiro, o usuário consegue ter acesso a diversas promoções e serviços oferecidos por outras empresas em diversos setores. Renner, Natura, Magazine Luiza, Compra Certa estão entre os parceiros da plataforma. Além disso, é possível também contatar serviços como recursos, plano notológico para pessoa física e até mesmo plano de saúde para seu pet. Áreas de benefício IT é reservado a serviços de promoções exclusivas para a carteira digital do Banco IT, como programa de indicação, IT Mania, Rendimento Automático e Tag Itaú. São produtos que são encontrados exclusivos com o Mundo IT. Muito interessante, né? Vale a pena você abrir uma conta IT Itaú. E se você gostou desse vídeo, e eu espero que sim, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, porque tudo isso faz muito importante para nós, Atalias, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.